Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro CCO, Centro de Conhecimento Operacional. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre um projeto muito bacana, feito pela MRS Logística, certo? Esse é um projeto que visa a segregação das cargas nas linhas 7 e 10, né? A MRS é a atual operadora do que a gente poderia chamar de Malha Regional Sudeste. Na verdade, Malha é Sudeste, porque Malha Regional Sudeste é o nome da empresa. E um dos grandes problemas que a MRS tem hoje em dia, aqui na Grande São Paulo, é o compartilhamento com os trens de passageiros. Não é viável nem para ela, nem para a CPT, mas é a convivência, certo? Antigamente, você tinha uma convivência melhor, porque a gente tinha outros tempos. Os trens de subúrbio tinham intervalos maiores e os trens de carga conseguiam intercalar com os trens de passageiros de uma maneira mais fácil. Hoje, isso é um pouco difícil e por isso que a MRS vai realizar uma empreitada justamente no intuito de realizar a segregação do trecho de passageiro com o trecho de carga no âmbito ali da linha 7 e 10, que é onde ela opera com uma frequência maior. Então, nós temos aqui um mapinha, certo? Esse mapa foi produzido pela equipe da MRS. A gente vai fazer uma análise desse mapa aqui com as principais novidades. Inclusive, tem muita coisa bacana, incluindo o novo túnel do Botujuru. Para quem não sabe, eu já falei isso no vídeo do TIC de Campinas. Para quem não viu, veja. Não vou lembrar qual o número do CCO especificamente, mas foi um vídeo que a gente já fez. A gente falou sobre essa questão de que o TIC de Campinas contemplaria novos túneis, tanto para carga quanto para passageiro. E a MRS já quer fazer a parte dela com essa questão da carga, mas ela vai contar ali com a questão da renovação da concessão dela, né? Até 2056, para que ela possa ali, de fato, realizar todo esse serviço. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, em grande parte das situações, é uma readequação da via permanente, né? Ou uma criação de novas vias em locais onde o trânsito metropolitano atua. Aqui, por exemplo, a gente está bem próximo aqui de um dia paulista. Vou até colocar aqui no tempo, só para a gente poder ter uma visualização melhor. Aqui está 23 de agosto, certo? Então, a gente começa aqui. Logo de cara, já tem um desvio aqui para o pátio da MRS, né? Aqui é um pátio de cargas. Tem carga aqui, e se não me engano, aqui no fundo, e isso aqui, ó, tem a estação de containers da MRS. Então, a gente tem tanto o lado de cargas, que se não me engano, esses trens aqui de minérizes vêm de perdeneiras, né? Interior do estado de São Paulo. E aqui, o terminal de containers, que é bem interessante. É um serviço que a MRS executa bem. Então, a gente tem aqui Tiju, aquele terminal do Jundiaí, né? Pátio do Jundiaí, a estação da MRS de Jundiaí, são estações diferentes, e a oficina da MRS aqui. Então, complexo inicial bem tranquilo. A nossa aventura começa aqui, ó. Já tem duas vias. E a gente repara que tem uma via extra aqui, né? A MRS tem pretensão de construir uma via nova, né? Em boa parte do trecho. Observe aqui, que tem uma linha azul fora dessa linha aqui da ferrovia. Não é um erro de posicionamento, não. É realmente a MRS querendo segregar totalmente a carga, da mesma forma que ela fez lá na Zona Leste. Então, vamos passar aqui para a gente ver como é que está aqui o traçado, ó. Você vê que uma nova via será criada, que é um trem da série 9500 passando, né? Flagrado ali pelo Maps. Vamos adiante. Então, nessa primeira etapa, a gente vai usar o canteiro aqui, no lado norte da ferrovia, certo? Passa aqui, ó. Aqui a gente já vê algumas possíveis interferências, né? Então, ó. Aqui, ela vai passar por trás da estação, tem algumas casas. Possivelmente vão ser alvo de desapropriação, né? Aqui, ó. Mais uma parte da rua interditada. Ela vai passando aqui pela lateral, ó. Então, a parte crítica, né, sempre, são as estações aqui, ó. A adequação do acesso da estação, né? Então, São Vaz da Paulista vai precisar de uma adequação deste lado aqui, né? A engranda da estação é direto pela rua. Como vai ter a linha de carga passando, haverá necessidade de uma adequação na estação. A gente não sabe se essa adequação vai ser feita pela CPTM ou se será projetada junto ao operador de cargas. E isso também pode ser incluído, isso pode ser incluído também na concessão da linha 710, caso haja interesse ali da MRS, né? Então, é um ponto aí bem interessante. A gente vai seguindo aqui, certo? A gente passou de Vaz da Paulista. A próxima estação é Campo Limpo, Paulista. E a gente vê que boa parte do trecho é realmente segregada, uma via única, né? O que já ajuda bastante, né? Pô, se tem uma via estudo, viu, só pra você sempre precisar compartilhar com a CPTM, sempre precisar acionar a CSTO, é perfeito. Então, a gente vai passando por aqui na lateral, ó. Logo, 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 logo a gente chega na próxima estação. Aqui, ó, mais uma parte que não está passando pelo viaduto. Vai ter uma parte, árvores que vai ser suprimida. E daqui a pouco é a estação. Aqui tá dando uma travada, aqui, ó. Aqui em Campo Limpo Paulista tá um pouco mais complicado, porque, olha só. É, claro, as plataformas de Campo Limpo são bem concretas, por assim dizer, são bem, é... É um... não é uma coisa que é como a CPTM faz, a estação hoje em dia é uma coisa que é bem desmontável. É, são estações praticamente brutas, né? E aqui lá passa por fora da estação e passa por aqui, nessa parte aqui, ó. Vai ter que também ter uma readequação do acesso, né? Então, vai passar pela lateral aqui, vai ter... Aqui tem pra ser um estacionamento, não sei se é da CPTM ou não, mas haverá ali uma readequação. Vai ser necessário. Então, já passa por aqui e continua aqui a via, né? A partir daqui, não sei, mas dá uma impressão que ela vai mudar de via, né? Muda de lado, talvez. Ou talvez tenha só sido um erro aqui do projetista. Mas acho que a ideia é que ele permaneça ainda na faixa ao lado norte. Norte barra leste, né? Que, no caso, é pra cá, né? Prosseguindo. Acho que daqui a pouco a gente vai ver a novidade, que é o túnel do Botujuru novo, né? Então, vamos lá. Vamos passando aqui na tranquilidade. Às vezes dá uma engasgada aqui, ó. Bastante supressão aqui, né? Então, você vê que aqui, pelo menos, você tem, ó. O muro da faixa de domínio, ele é bem mais amplo, né? Aqui a gente já tá chegando perto de Botujuru. Aqui, ó. Aqui fecha, que vai ter que ser destruída essa mureta. Passa por Botujuru, por fora da estação, né? Por fora da estação. E vai ter que ter também readequação no acesso. E a gente prossegue essa rua aqui, então, vai ter que ser readequada, né? Vai passando por aqui. E aqui começa a coisa legal. Tudo do Botujuru, o Desembok 2. Eu tô considerando aqui, no caso, a gente saindo de um dia aí, na terra do Rio Grande da Serra. Que é o principal traçado que fazem os trens ali, os de container, barra os trens de minério, né? O minério, acho que vai lá pro Rio de Janeiro. Então, no caso, os trens de container, né? Fazem bastante esse traçado aqui. Então, tá aqui, ó. Botujuru, Desembok 2. Então, a gente vai ter um novo túnel aqui. Aqui é perto daquela casinha que ficava em Botujuru, né? Se você for passar no trecho, você vai reparar que tem uma casinha aí, nessa região. E a gente tem aí essa questão do novo túnel. Então, começa aqui o novo túnel. Vai passando por essa região. Porque talvez aqui seja uma região, diríamos, de... Onde você tem o que eles chamam de... É aquela declividade que eles fazem ali de terra. Eu esqueci o nome da palavra exatamente. Mas é um artifício de engenharia que eles usam pra poder... Talude. Tem talude aqui, né? Então, talvez seja por isso. Enfim, a gente prossegue aqui no túnel. E o túnel sai logo aqui. Desembok, no caso, o Inbok 2, né? Então, esse aqui não é exatamente o túnel do Botujuru, o que a gente já conhece. Ele é um novo túnel. Uma coisa nova, certo? São dois túneis. Esse aqui é o primeiro, né? De Junja aí pra... Até... Até Rio Grande. E o segundo túnel vem agora. Esse sim que... É... Realmente... Bate com o túnel do Botujuru que a gente tem hoje. Então, a gente pega aqui. Ele pega bem antes aqui, né? Só pra comparação. O túnel do Botujuru mesmo. Ele começa aqui, ó. O da CPTM, ó. Aqui, ó. Passando tudo isso aqui, ó. O do Botujuru da CPTM começa aqui, ó. Aqui, então. Ele começa lá atrás, certo? Vai passando por aqui, né? Paralelo, ó. Perfeito. O túnel da CPTM, ele... Termina aqui. O DMR, essa, vai terminar um pouquinho mais adiantado. Então, ele é bem mais longo que o túnel do Botujuru da CPTM. A gente não sabe se esse túnel que a MRS vai projetar é contemplando uma ou duas vias, certo? A gente não sabe. Então, isso vai ter que ser exposto futuramente. Mas, se a gente tiver em consideração a largura da área que está aqui, a gente pode considerar, sim, o espaço para duas vias. A gente só não sabe se essas duas vias serão, de fato, implantadas eventualmente. Passa por aqui, vai pegando, cortando aquela parte perto da favelinha de Morato, né? Vai andando, andando, andando aqui. Certo? E, logo mais, a gente chega aqui na estação de Francisco Morato. Aqui, ó. Bem próximo já. Aqui já é o Pátio Norte. Aqui é uma parte complicada, porque... O que dá a entender... É que ele vai passar por trás do Pátio Norte. Então, talvez... Eu já não sei se a CPTM vai ter que ceder parte dessa linha que ela fez. Ou se a MRS vai ter que construir uma outra linha aqui para entrar pelo Pátio Norte de Morato. Aqui, ó. Deixa eu ver o que ele diz, ó. Readequação do Pátio. Então, a CPTM reconstruiu o Pátio e já vai ter que readequar de novo, né? Contemplando essa questão da MRS. Vai passar para cá, pela lateral. Ela passa aqui. É por fora da estação, justamente naquela via que está livre na estação de Morato. A gente percebe que tem uma quarta via que está livre, né? Aquela via, possivelmente, não ia ser do TIC mesmo. Então, segundo a MRS, essa via poderá ser uma via de carga. O outro problema que nós temos aqui é o seguinte. Não há mais espaço para ampliação de vias aqui em Morato. Já que aqui a gente tem também um talude, certo? Só que esse talude, ele é reto. Ele é 90 graus, sabe? Ele é assim, ó. Essa aqui é a paredinha. Aqui é as vias. Essa aqui é a paredinha. Então, não tem mais como expandir. A menos que a MRS faça uma coisa muito mirabolante de passar por cima do talude. Fazer uma pontezinha, sei lá. Algo assim, né? Porque senão, não vai ter como passar aqui. Mas, enfim. Isso não é, a priori, uma coisa que a gente vai pensar nessas soluções mirabolantes de engenharia. Mas seria interessante já pensar nessa questão, né? Morato não precisa de readequação, porque ela já foi reconstruída prevendo novas linhas aqui, né? A gente passa por aqui. Nessa região aqui, onde era a Morato antiga, já tem, inclusive, partes de vias instaladas, né? Que é bem ampla, não tem nada, né? Então, aqui é bem tranquilo. Subi um pouquinho, ó. Agora a gente vai lá pra Baltazar Fidelis, passa ainda pela lateral. Então, a gente vê que vão ter três vias, né? Nessa região de Morato, ou melhor, pode ser até quatro vias, né? Já que também tem um pouco de via de carga aqui também, né? Mas, enfim. Vamos lá. Passamos por aqui, até a gente chegar aonde? Em Baltazar Fidelis. Em Baltazar Fidelis. Vamos dar um zoom aqui nessa região de Baltazar. A gente vê aqui, ó. Observe bem. Tem aqui, ó. Ele vai passar também pela lateral da estação. Vai necessitar de readequação nos acessos, o que é algo importante. Muito certo. E segue no mesmo esquema, indo pelo lado barra norte, barra leste da linha, né? Vai seguindo adiante. A próxima é Franco da Rocha. Franco da Rocha pode se aproveitar, talvez, do estacionamento de trens. Mas aí eu já não sei se isso vai ser validado ou não. Aqui, ó. Aqui tá usando a linha, que talvez já exista já, né? Certo? Vamos prosseguir aqui. Aqui já tá perto da estação. Aqui já tá a Franco da Rocha, né? Não alerta a nenhuma readequação. Possivelmente já tem uma linha de carga que seja agregada. Então, eu acho que vai ser mais fácil pra CPTM, né? Mas, vamos ver, né? Vai que eles estacionam um trem aqui. Enfim, prosseguindo, então. Certo? Prosseguindo. Inclusive, eu não estou com aquela roupinha bacana, né, cara? Agora que eu percebi que eu estou com a minha roupa normal, né? Mas, enfim. Vídeo, quando a gente grava assim, é até melhor, né? Enfim. Vamos prosseguindo aqui, que tem uma área. Não sei por que fizeram isso aqui, né? Um espaço grande aqui. Enfim, vamos prosseguindo aqui, ó. Até a gente chegar na nossa próxima estação. E a gente já está chegando aqui, ó. Dá uma viradinha. Acho que é Perus. Será que é Perus? Não sei. É Caieiras, né? Então, aqui está em Caieiras. Aqui em Caieiras, ele passa por dentro da estação. Cadê, ó? A adequação da estação. Olha, ele passa aqui, ó. Praticamente bem perto, pra não falar que ele já está numa via única aqui, né? Mas em Caieiras é um gargalo, porque é uma estação tombada, certo? Então, o problema pra mim é se passar por fora também é muito complicado, né? Então, a questão aí de Caieiras é uma questão crítica aí, né? Então, haverá que ter ali bastante criatividade nessa questão dessa estação, certo? Mas aqui, aparentemente, ele unificou as duas vias junto com a linha 7. Então, parece que tem uma segregação. Ele unificou só pra passar por Caieiras e aí sim, né? Segue adiante. Então, não sei se ia ser uma segregação total. Possivelmente, seria uma segregação parcial. Vamos prosseguindo aqui. Aqui já passa pelo matagal todo, né? Possivelmente porque aqui é a área de talude também, né? Tem a diferença do relevo. Mais um trem aqui passando, certo? Vamos descendo. Vamos descendo aqui. Até a gente encontrar a nossa próxima estação. Você vê aqui, ó. Pega bastante área aqui de vegetação. Aqui parece que tem uma obra de arte, uma ponte. Então, vai ter que ser construído esse viaduto ferroviário. Mais um, né? Vamos seguindo, vamos seguindo. Até a nossa próxima estação, nosso próximo aparato. Dá um ampliar aqui, né? Aqui, ó. Aqui já começa a ficar um pouco confuso de novo, ó. Chegou aqui, passou por trás. Aqui é a estação de Peruso. Então, em Peruso, ele passa por trás da estação. Você vê que talvez algumas áreas terão que ser desapropriadas, né? Claro, o acesso vai ter que também ser reorganizado para possibilitar essa integração aí com a carga, certo? Prosseguindo aqui, vamos adiante, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui aparece uma passarela. Talvez tem que também ser readequado, certo? Hoje eu estou cagadindo. Cara, gravar vídeo com aqui e aqui ao mesmo tempo não é fácil. Parece que é fácil, mas no iPodcast é muito mais fácil porque sua concentração fica apenas na tela, né? Aqui é bem mais complicado a gente falar para uma câmera porque a gente fica se vendo e fica vendo aqui e ali, fica tentando concentrar entre o inscrito e o conteúdo e fica complicado. Rodoanel, não dá para saber se vai passar por alguma readequação, mas talvez, né? Aqui no Rodoanel a gente teria o que poderia ser eventualmente a segregação norte, né? Ou o Ferroanel Norte que passaria por aqui, ó. Aqui, não sei se é o leste ou oeste, enfim. Mas depois a gente vê, mas supondo que é a zona norte, então que provavelmente seria o Rodoanel Norte, né? Enfim, prosseguindo aqui. Vamos passar aqui. Tem a pedreira, muito bom. Acho que vai ser Vila Aurora, não sei. Vila Aurora? É, e Vila Aurora. Tá aí, ó. Deixa eu ver aqui, então, ó. Passa por trás de Vila Aurora. Aqui tem também um taludão, uma caixa d'água aqui, por sinal, vai ter que ser também revista essa questão. E a gente prossegue passando de Vila Aurora. Vamos descer mais. A gente já está aqui dentro de São Paulo, já, né? Então, aqui, parte... Aqui é bem interessante, porque aqui, ó, ele faz um desvio bem largo, ó. Aqui eu não sei exatamente o que é, mas ele passa bem por fora. Observe isso aqui. Passa aqui por dentro de Jaraguá, né? Jaraguá também vai ter que ser adequada, né? O acesso da estação, observe aqui, que passa bem aqui por fora, então, ó. E vai tudo isso aqui. Aqui tem um... Tem usuário que passa por aqui nessa região aqui do lado de fora, né? E também é tombado, se não me engano, então, ó. O problema aí, como ela tem aquela questão de ser aqui e aqui, né? É mais complicado ainda. Então, Jaraguá também é outra estação que vai necessitar de esforços especiais. Aqui tem algumas obras acontecendo, não sei dizer o que é, possivelmente não deve ser da ferrovia, mas a gente prossegue aqui. Outro viaduto ferroviário, né? Porque tem uma... uma PI aqui, uma passagem inferior. A gente segue, abre um pouco mais, pega mais parte desse terreno aqui de fora, né? Interessante. Talvez por conta do TIC. Será que é por causa do TIC? Talvez. Não dá pra saber, mas a gente prossegue. E da Clarice, pega bem por fora, talvez também tenha que ter uma rede de equação no acesso pra quem vem de cá. Se é que alguém vem desse lado da estação, né? Aliás, né, ó. Só um herói mesmo pra vir daquele lado da estação. Deixa eu só... Que ele dá uma entortada aqui, que é meio estranha, né? Deve ser a curvatura da Terra. Enfim, descendo um pouco mais. A gente já chega aqui numa região um pouco melhor, ó, Pirituba. Pirituba? Vamos observar a Pirituba? Aparentemente, aparentemente, ele passa também por fora de Pirituba, hein? Olha só. Aqui a gente tem a plataforma a 1, a 2, 3 e a 4. Ele passa por fora. E aqui tem um trem estacionado, então, né? É uma via que talvez já exista. Então, ela só vai ter que ser readequada aqui em Pirituba ou recapacitada. Mas, ó, já passa por aqui. Então, é uma via que já existia anteriormente. E, Pirituba, a gente vai pra Piquiri. Aqui já tem muitas vias, então, possivelmente, MRS já usa alguma via que já tenha nessa região, né? Chegando aqui perto de Piquiri, vou só mudar aqui pra não ficar... Ah, na qualquer hora, o satélite deu uma enfeiada agora, né? Mas, chegando aqui em Piquiri, ó, também vai ter que ter uma readequação no acesso... Aqui é bem complicado. Deixa eu só mudar aqui um pouco a data que ficou muito feio, ó. Aqui em Piquiri, a coisa vai ficar feia. Porque, olha só, vai passar aqui por fora. Aqui é o acesso da estação, certo? Então, já complicou aqui. E tem um prédiozinho aqui com estacionamento. Então, olha só. Complicou ainda mais. Beleza. Aqui ele vai passando. Aqui, a gente não pode afirmar, certo? Se a MRS vai construir um novo viaduto, um novo viaduto ferroviário nesta região ou vai manter aqui a linha. Como está no lado de fora, talvez a MRS construa um novo viaduto, exclusivo para cargas. Então, tá aí uma coisa bem interessante, segundo aqui o risquinho, né? Tem guia 1, 2, 3 e 4 e tem uma quinta via aqui, ó. Pera aí, até, ó. Posicionamento... Nossa Senhora! Pera aí. Agora deu uma... Deu um negócio aqui, filho. Sai da visualização do solo. Deu uma clicada aqui que ele deu uma entortada nervosa, né? Mas aqui, ó. É... Posicionamento aproximado da nova via segregação noroeste, né? Tudo bem. Então, é... Tendo em vista isso aqui, possivelmente seria um novo viaduto. A gente entraria pelo pátio, pelo pátio lá pra norte. Terminal intermodal lá pra projeto. Isso aqui é muito interessante. É... São Paulo, praticamente... E do lado, do lado da marginal Tietê. Um terminal intermodal nessa região é muito bom, né? Principalmente pra quê? Pra container. MRS, Eu não sei se ela pode fazer isso ou não, mas... Assim que os trens aqui da rede ferroviária que estão aqui, eles forem lidoados, cortados, enfim. Eles saírem daqui, vai abrir um espaço muito bacana pra MRS explorar essa área e explorar, né? Deixa eu até clicar aqui pra ver se tem alguma informação, né? É... Terminal em projeto conceitual. Então, fica aí uma novidade boa pra vocês. O terminal intermodal da Lapa. Isso é uma coisa muito boa pra logística, tá muito bem posicionado. Tanto em questão pra quem trabalharia aí no futuro, tem uma exceção do lado, certo? Tanto pra cargas mesmo. Então, ó, a gente tem aqui, ó, uma região privilegiada da cidade. Então, com acesso fácil às marginais. Será uma coisa muito interessante, certo? E daqui, os prédios têm um hub, né? Então, você pode usar a avenida aqui, certo? É... A própria marginal Tietê pra poder espalhar essa mercadoria, ó. Se a gente for ver aqui em outras regiões, a gente tem aqui próximo o Cebolão, né? Então, já tem um acesso rápido aqui a uma outra via de transporte aqui também, ó. Também tem outra aqui. Acho que aqui é o Cebolão, enfim, eu não vou saber. Acho que aqui, aqui tem tanta coisa aqui. Não deve ser a Bandeirantes, o outro deve ser a Anhanguera, ou Castelo Branco, enfim. Mas a gente tem aqui, né, opções muito boas, cara, mas muito boas mesmo, né? Castelo Branco é mais pra frente, deve ser aqui a Castelo Branco, enfim. Mas é muito bom, é muito bem posicionado e vai auxiliar muito na questão logística, né, de São Paulo. Aqui é o Pátio Lapa, que não vai sofrer nada, nenhuma intervenção, né? Isso aí tá aí só por formalismo. Mas também porque a MRS tem parte do Pátio Lapa, só que ela entregou pra CPTN porque não tá usando, né? Então, sei lá. Não entendi por que essa marcação do Pátio Lapa. Na estação da Lapa, a possegunte não vem pra passar por trás, certo ou não? Vamos averiguar? Ó, aqui indica que não, hein? Parece que vai passar por dentro da Lapa, né? Mas Lapa, a decoção da exceção, mas Lapa vai ser reconstruída, então talvez haja espaço depois que essa Lapa foi demolida pra uma via nova. Então, não há tanto problema. A gente prossegue aqui, deixa eu só colocar uma outra imagem aqui, aqui as imagens, às vezes, elas ficam totalmente bugadas, né? A gente prossegue aqui, né? Vamos indo. Aqui, aparentemente, já tá usando a mesma via que a CPTM tá usando, não vejo uma nova via. Em Água Branca, ela vai passar no meio da estação. Vai haver a readequação da estação, então, possivelmente, também vai usar uma via nova que existirá com a abertura, né? Com a reconstrução de Água Branca. Vamos passando por aqui, vai pra lateral, né? Aqui já tem uma via de carga da MRS, que ela usa esse lugar como transporta bastante areia, né? Carga de areia é difícil de você ver, mas existe, né? É bem raro. E vai segregando por aqui até chegar perto de Barra Funda. Chegando em Barra Funda, aí não tem jeito. Vai ter que compartilhar a via com a CPTM. Aqui, para a carga, o CCO, tudo bem? Vamos combinar aquele horário legal? Aí vai ter que ter aquela combinação, mas, se esse trecho todo em azul, ao norte, for realmente segregado, a gente pode dar realmente um parabéns para a MRS, porque vai acelerar muito para eles e vai acelerar muito para a CPTM. Então, os dois dados da moeda vão sair ganhando nessa história. Além de, a MRS talvez poder utilizar locomotivas mais potentes. A gente só não sabe se ela vai poder utilizar as locomotivas mais potentes dela nesse trecho aqui, que é o trecho Barra Funda Brás, mas eu acho que também vai poder usar. Então, a gente passa aqui, Barra Funda, não vai precisar de readequações, não tem nem como também. Vai passando por aqui, dá um zoom aqui. Às vezes eu peço para ele ir para lá, ele trava, não sei porquê. Luz também não tem nada, não tem nem como também modificar a luz, se modificar, seria muito caro. Passa por aqui, a gente está indo aqui para o Brás, deixa eu só dar uma atualizada aqui. O Poco Mectar já, o shopping aqui da madrugada. Enfim, não tem nada aqui. Chega no Brás, o Brás está bem torto, percep-se. E daqui, a partir do Brás, a gente reiniciaria o trajeto agora da linha Sudeste. Então, a gente falou da linha Noroeste, agora a gente vai falar da segregação Sudeste. Também seguindo, no caso aqui agora, o lado mais a Leste, Leste Barra Norte da via. Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, a gente não sabe se a BPF Moca seria afetada com essa segregação. Há de se pensar sobre isso, certo? Vamos lá então, caminhando um pouco. Aqui em Moca, em Moca, em Moca dá um trololó nervoso, porque aqui, vai para cá, ela corta do nada para a esquerda, muito, para a direita aqui, para a região Oeste. Então, Moca teria que ser readequada, Moca teria que ser reconstruída, para falar a verdade. Eu acho que nem tem mais condição de manter a Moca como ela está hoje, certo? Aqui, ela passa por dentro dessa área aqui, onde vai ser a nova, que tem a nova estação da Moca por objeto, certo? E, terminal intermodal Moca por objeto. Então, o que aconteceria? Observe aqui, né? Aqui, não sei se ele fala. Aqui, Linhas atuais da CPTM serão deslocadas para o Oeste, possibilitando a implantação do terminal logístico de containers. Então, o que aconteceria é o seguinte. Tem uma nova projeto de Moca, não cheguei a ver ela, vou ver depois, só não sei se posso divulgar com vocês, infelizmente, né? Mas, enfim, tem uma nova estação Moca, talvez a parque da Moca tão famigerada a parque da Moca, finalmente, onde a gente teria a partida do TIC, linha 6, né? Linha 13, tudo estaria aqui em parque da Moca, né? A gente não sabe como é que está essa situação atualmente, se vai ter isso ou não, mas na linha 13 tinha o projeto de ela chegar até a parque da Moca, até essa região aqui. certo? Então, é o seguinte, então, a Senama Moca vai ser demolida, as vias vão vir para cá, é que eu estou apertando para cá e está vindo para cá, enfim, elas vão vir para a lateral, certo? E da lateral para a nova Moca. Com essa, com essa linha indo para o outro lado, a gente abre espaço para essa, para essas vias que eu não teria um uso mais. portanto, há aqui uma grande possibilidade de outro hub logístico. A questão principal aí que eu estou pensando, né? Olha que lucro, o Lucas Souza mandando um zap essa hora da madrugada, porque não sabe, estou gravando aqui, é 4h48 da madrugada e o famoso Lucas Souza mandando um salve, salve aí para o canal Lucas Souza, imagens urbanas incríveis, né? Para quem estiver vendo isso aqui até esse momento, vai realmente pegar ali a mensagem, enfim, né? Quando é assim, a gente descontará um pouco, porque vídeo longo, cara, ninguém merece. Todo mundo merece um vídeo longo bem explicado, tintim por tintim, na medida do possível, com detalhe técnico e tal, mas enfim, aqui talvez seja realmente o projeto de parque da Moca, eu acho que dá para ver alguma coisa pelo projeto do TIC, enfim. O Ferroviando publicou alguns anos atrás uma postagem sobre novas estações na CPTM e deve ter parque da Moca ali, então, para quem não conhece, vai lá, ferroviando.com.br e digita lá novas estações da CPTM, foi um artigo que eu pude contribuir um pouco para ele, né? Enfim, e aqui passa para essa região, vai abrir um espaço gigantesco, vocês podem ver, e depois ela volta para a linha normal, então está aí, perfeito, né? Aqui parece que ela vai ir pela via central, a gente não sabe se vai ter uma nova via nessa região, mas talvez sim, né? Aqui, ela vai pegando aqui pela linha a esquerda, a oeste, né? Passa aqui por uma ponte, aqui chega em Ipiranga, Ipiranga, talvez também tenha que ser refeito, mas aqui vai outro zigue-zague bizarro, ele vai para a oeste, depois muda para leste de novo, então, MRS, vamos pensar bem, mas, cogitando que tem isso aqui, o treino vai passar por dentro da estação, né? Então, a gente possivelmente teria aqui um túnel, não sei, a gente poderia ter uma reconstrução de Ipiranga contemplando uma nova via de carga, poderia, mas a gente pode pensar nisso de vários aspectos. Aqui parece que já fica para leste, vai ter que ser construído talvez aqui um novo viaduto ferroviário, viaduto não, agora eu acho que sim é ponte, porque ponte cruza trecho de água, enfim, tem uma denominação técnica entre ponte e viaduto que eu não recordo, mas viaduto é porque cruza área urbana, enfim, não recordo, perdão por isso, mas enfim, uma nova ponte aqui, vai passar a leste de Itamanduati, talvez não precise de readequações, aqui onde seria o monotrilho da linha 18, o início não vai ser mais, a MRS vai comer o começo da antiga linha 18 branca de monotrilho e vamos a leste, prosseguindo aqui de maneira excelente, passa aqui por mais regiões, outra ponte aqui que terá que ser construída, certo? Vamos passando por aqui, São Caetano do Sul vai precisar de readequação no acesso, observe que ela vai passar por fora da estação, então, é necessário readequações, certo? Passando aqui adiante, vou só atualizar aqui a data para ver se está tudo ok, beleza, algumas árvores vão ter que ser retiradas, a linha 10 ela é uma linha que ela tem uma característica de carga muito forte, a própria Santos e a ISPR quando trabalharam aqui, era basicamente porque as cargas elas vinham até São Paulo e pô, e tinha muita empresa nessa região, então, era muito melhor para eles, e a gente percebe que, olha esse desvio aqui, gigante, cara, então, você vê que tem muito desvio, é muito bacana ver isso aqui, enfim, então, aqui a área não falta, a MRSA deve pegar uma área que já é dela, a gente prossegue, tem outro trem aqui chegando, a próxima, acho que é para fazer essa lá, de novo o Tinga, o Tinga, o Tinga passa por fora, essa linha já existe, então, nada muda aqui, já passa por fora, tanto que tem, se não me engano, readequação de acesso aqui já, mas o Tinga também pensaria ser reconstruído, na minha opinião, a gente prossegue aqui, tem outras linhas de carga aqui, mas aqui é uma linha para uma empresa, vamos seguir em diante, o prefeito Saladino também precisa de readequação, segundo diz aí, o mapa da MRS, talvez readequação de acesso, talvez não dê para pegar por fora, por conta do viaduto, também por causa da estrutura da estação e do terminal rodoviário, então, ficaria complicado, então, o prefeito Saladino teria que ter uma readequação especial, a gente prossegue mais adiante, muito bem, vamos lá, agora sim, deve ser Santo André, Santo André, passar por fora da estação, vai ter uma via nova, então, não mudou muita coisa, Santo André precisaria, convenhamos, Santo André precisa ser reconstruída, essa estação está muito antiquada, para uma estação de Santo André, Santo André não merece uma estaçãozinha pequena dessas não, tenho certeza que não merece, passa por fora, depois de Santo André é Capuava, teria que parar da Pirelli, que ficaria mais ou menos aqui, cadê, daqui a pouco a gente deve chegar, em parar da Pirelli, aqui vai ficar a Pirelli, a gente não sabe se vai haver a reconstrução de fato de Pirelli ou não, há um convênio com o ABC e a CPTM para a realização dessa estação, mas a gente não sabe se realmente ela vai ser implantada ou não, fica aí a dúvida ao telewebspectador, prosseguindo, continuando ainda a Norte Barra Leste, parece que a gente não vai ter mais desvios a Oeste, aqui é Capuava, passa por fora, aproveita a parte do terreno que tem aqui, então não há problema, talvez deva haver uma readequação de acessos, mas eu acho que é bem tranquilo, a gente prossegue aqui, depois de Capuava a gente chega em Mauá, certo, Mauá talvez necessite de readequação, vamos ver, Mauá, ó, Mauá, ele passa por dentro da via, né, pra quem não viu Mauá, Mauá ela tem uma plataforma mais larga, é uma característica das antigas estações da SJ, só que as plataformas mais largas, elas eram em madeira, e não em concreto, então vai ter que demolir isso aqui, pra poder fazer, de fato, a estação dar certo, vai necessitar de uma readequação, certo, mas eu não sei dizer como vai ser, se a questão do subterrâneo seria afetado ou não, também precisaria de uma reconstrução em Mauá, na minha opinião, Mauá como está hoje é muito antiquado, é uma estação grande, pra uma cidade grande que precisa sim de maiores cuidados, a gente prossegue mais um pouco, aqui já tem duas vias, acabou, então vai ter uma terceira via aqui, e a gente chega daqui a pouco em Guapituba, Guapituba, é a próxima estação, certo, vamos lá, Guapituba, aqui ó, Guapituba, então passa por fora, vai ter que ter a readequação da estação, até porque, se não me engano, Guapituba, ela tá alta, tá o terreno assim, ela tá assim, aqui ó, Guapituba, e tem o terreninho e o acesso da estação, então é uma descida, então vai ter que ter essa readequação, vai ter que ter mudando essas ali em Guapituba. Guapituba que foi alvo de reformas de acessibilidade, ajudou bastante em alguns pontos, mas não é o suficiente ainda, precisa melhorar. Prosseguindo aqui, você vê que é um muro de arrimo, se não me engano, então vai ser readequado para uma nova via, então aqui, a questão daqui, de malar para baixo, é que você já começa a ter um relevo mais acidentado, né, influência da Serra do Mar, então aqui, a MRS vai ter que trabalhar muito bem em questão de terraplenagem, de encostas, o que vai exigir um investimento muito grande. A gente passa por aqui, tem uma pontezinha, aqui, a gente vê que, aqui a gente está dizendo, não me engano, já é o Rodoanel Trecho Sul, Rodoanel Trecho Sul, eu não recordo, é assim, Rodoanel Trecho Sul, deixa eu só adequar aqui a visão, muito bem, aqui então, um novo viaduto ferroviário, para poder cruzar com o acelerado de cá, então a gente vê que realmente é uma segregação, certo? Então, um novo viaduto ferroviário passando pelo Rodoanel. Aliás, queria ver como era essa região aqui, depois eu vejo isso aqui, mas, ou só por curiosidade, vamos ver como isso aqui era antes, não tinha esse viaduto, interessante, agora que eu parei para pensar, não tinha um viaduto aqui, aí a gente vai avançando com o tempo, CPT teve que fazer umas obras aqui, fizemos uma ponte, enfim, foi uma coisa curiosa, não sabia que pensei para o Rodoanel novo, não tinha viaduto aqui, agora que eu pensei, realmente não tinha viaduto, então é interessante isso, enfim, prosseguindo, depois dessa curiosidade minha, a gente chega aqui, se não me engano, em Rio Grande, é, em Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Ribeirão Pires, exceção histórica, problema, né, problema, não é porque, vai, Ribeirão Pires, por ser histórica, é claro que ela deve ser preservada, tombada, tudo de bom, mas, você percebe que, talvez, né, deixa que os dois lados são tombados, mas, de qualquer forma, o lado a leste é o lado que é tombado, o lado mais importante da exceção é o lado leste, portanto, é, esse lado é o que deve ser preservado, então, o que acontece, na, quando a gente fala de tombamento, é, talvez vocês não saibam, mas, é, quando se fala de tombamento, a gente não fala só do prédio da estação, ou das plataformas da estação, a gente fala de todo um conjunto ao redor da estação, que é alvo da preservação do tombamento, portanto, é, você não pode simplesmente passar uma via, no lado leste, porque, possivelmente, esse lado, é o lado que tem influência do tombamento da estação de Ribeirão Pires, estranho, então, meu vesgo aqui, não sei porquê, mas, enfim, é, portanto, outra, área para a MRS aplicar a sua criatividade em projetos, porque Ribeirão Pires é uma daquelas que, talvez, não tenha uma solução muito fácil, assim, de cara, vai ter que ter ali, certamente, nós teremos que ter um planejamento melhor em relação a isso, ok? Vamos seguir, então, vamos seguir, então, aqui, para, a gente passou de Ribeirão Pires, aí, depois, Rio Grande da Serra, né, a gente chega aqui, vamos adiante, passa aqui perto de algumas casas, talvez alguns terrenos tenham que ser desapropriados, não é uma certeza, passa aqui por cima, né, já aproveitando o declive, né, as curvas de nível aqui, né, acho que esse é o nome, curva de nível, né, enfim, chega aqui perto, aqui tem um riachão, né, outro viaduto ferroviário, que vai ter que ser, uma, acho que, essa aqui ponte, né, que vai ter que ser construída, aqui tem essa agregação leste, passa por Rio Grande da Serra, lembra, Rio Grande da Serra só foi um dos mesmos mares, não é a estação, é o conjunto, é o complexo arquitetônico ferroviário que está sendo englobado, então, isso implica, sim, na questão de projeto, porque não pode ser desconsiderada, tem que ser considerada plenamente, ponto a ponto, então, Rio Grande da Serra também é um problema, mas passando Rio Grande da Serra, a gente já praticamente acaba, aqui a questão da segregação, e, pô, acabou, tem a outra, aba aqui da segregação leste, daqui pra baixo, é só parar lá na Piacaba, já é trecho da MRS, só olha essa de culo aí, não tem mais problema, só por curiosidade, ó, Campo Grande aqui, ó, sendo reformada, milagre, cara, milagre enorme, mas enfim, então, resumo da ópera, vamos subir o Maps, pra vocês verem aqui, ó, o tamanho da treta da MRS, ó, tem todos esses trechos aqui, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, nesse projeto da MRS, dezenove estações terão que ser readequadas, seja na questão do acesso, na questão de área pra novas vias, seja em questões construtivas, ou a criatividade que tiver aí que ser implantada, enfim, é um projeto ambicioso, e que a MRS possivelmente vai realizá-lo, se ela garantir a renovação antecipada da sua concessão, pra quem não sabe, a MRS dá uma empresa que ela é dona da ferrovia, ela opera através de uma concessão, é a malha do governo federal, e ela foi concessionada por, se não me engano, 30 anos, de 1996 até 2026, então tá pra acabar agora, se esticar mais 30 anos, vai até 2056, e, convenhamos, em 30 anos ela consegue aplicar Rodoanel Norte, F-Rodanel Norte, segregação, em São Paulo, e aí sim, ela vai ver o seu negócio de cargas deslanchar, e, não sei se ela vai poder concorrer, eventualmente, depois de 2056, se tiver um novo leilão, o novo operador, vai, com certeza, gozar, de muitos benefícios, por parte, dos investimentos da MRS, é um investimento que, talvez, tenha um retorno muito interessante, né, e que é benéfico, pra expansão, pra confiabilidade, da ferrovia, como um modal, um modal logístico, né, como um, um meio de transporte, mais confiável, pra cargas, porque pra passageiro, já é, consolidado, discutívelmente agora, pra, pra cargas, isso vai se consolidar ainda mais, certo? Então, esse é o nosso vídeo, a moda antiga, sem cortes, tudo na lata, então, você viu aqui, como é que os vídeos saem, não é cortado, não é, tá, direto, eu peço a você, que se você, for resistente, de ver esse vídeo, até o final, mérico, pô, merece o like, né, pelo amor de Deus, né, 40 minutos falando, não é fácil não, meu amigo, e também sua inscrição aí, que é muito importante pra gente, ok? Eu vou ficando por aqui, e até o nosso próximo, vídeo.